Alô, Lana? A mão? A mão assim, ó. Ai, meu Deus. E como é que é? Ai, caralho! Parabéns pra você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora A-ci-u-ma-nia A-ci-u-ma-nia Chega, 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 gente Vambora É uma vez no ano, gente Olha, o meu é isso aí Então eu vou explicar pra vocês Ele entrou aqui, ele teve que sair, sabe por quê? Ele tem câncer E ele tem medo de muita gente Ele pediu desculpa Ele entrou e ele falou Não, Nisinha, tem muita gente Ele morre de medo Ele não se mistura Você viu que ele foi rapidinho Vi, arruma prato pro seu pai Eu falei pra ele, fica lá no carro, você vai levar Pode ir lá, filha Vai, tira foto Peraí, peraí Vai E tira foto do bolo Alguém tira foto do bolo Olha aqui Só um instante Não tá acostumado com isso Opa, pera, pera Agora eu vou tirar de você com o bolo Maravilha Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Cansou, cansou, beleza Chega, chega, chega Vamos Tia, já Já passou muito tempo Eu tô gravando Ai, meu Deus Foi tão romântico Aquelas Tá bom, tchau Ai, gente Tá bom, tchau Olha, vai embora Olha, o que que o seu telefone dele é tão bom É Android? É Android E ele é mais velho É Android Ai, saiu um trem aqui Eita, eita Eu vou buscar, fazer pesquisa da tua foto, merda Ai, pra ver se eu sou o quê Se eu sou procurada pela Interpol A gente já vai embora Ai, ela falou Não, mas tem que ser um copão Nossa, ficou bonita, hein, Pida Pida, tira esse casaco, amor Que estranho, você Não, já acabou lá dentro Pode tirar uma fotinha, neném Não, nem namoratou Tô vestijando por baixo Não, pelo menos Não vai mostrar a sua calça uniforme Porque esse daí é uniforme de fábrica já, né Você não tira pra lá É bom, sim, copão, né Ai, ele foi um que viu esse aqui Eu, caneném, você Que mentira Minha filha, esse relógio aqui Tem que fazer a foto Que eu namorava Essa aqui é minha patroa Mulher do jogo Essa aqui é a marca que ela mais usa Eu sempre fui louca pelo relógio dele Ai, ele foi e conseguiu Ai, docinho, venha Abaixa esse telhado Ai, meu Deus Abaixa esse tupete Ou vai bagunçar mais Gente, o que aconteceu, mamão? Vem cuspir aqui Faz uma comanda brilhantina É que ela cortou Acho que levantou Nossa, meu Deus Ela aumentou Um pouco mais a altura Aqui, Fih Acho que podia ter cortado Nessa parte também Melhorou ou continuou a cebolinha? Nesse lado ele vai cair normal Eu acho que assim Melhor? Melhor? Acho que no norte cortado Lá de cá Um pouquinho subiu mais Nossa, ele tá revoltado Melhorou ou continuou a cebolinha? Eu acho que quando tava cair Tava melhor Se você tacar demais Joga pra cá de novo Do jeito que tava Se ela pedir gomei mais uma vez Eu não vou Porque eu não aguento essa palavra No serviço Então eu vou catar pelo seu cabelo Isso, isso Gospe nele Aí, ó Acho que é assim Não, peraí Arruma a frente agora Não, peraí Atrás eu acho que é assim, né? Atrás foi bom Agora só falta a frente Mas ela faz isso assim, ó Ela faz assim É a hora que ele arma É a hora que ele arma Que me alegria Não pode, tem que ficar retinha Eu tenho que fazer a divisão Vem aqui, nenê Senta aqui atrás de mim Venha, vem atrás, nenê Venha Vamos fazer um nenê Venha Eu ainda não tomei nada Vou tomar cerveja agora O que que aconteceu com ele hoje? Não tomei nada hoje? Não, não tomei nada É porque eu tenho que atender Eu fico só Mas quando... Como eu tá aí? Olhando daí Aí não aparece Tá bom De cá tá bom É só não pode virar no outro Vem aqui, pode tirar foto? É, vai por cima Que ela tá olhando aqui Tá bom Você tá parece cansado demais, meu Deus Esse Gema tá te matando Vem logo Tem que insistir ou... Não, eu acho que quer Não, meu amor Tira a foto Não, tira a jaqueta que vem aqui Não, eu vou entrar Tá lá Ei, você que ele tem que se arrumar Mê, fala pra ele que a estrela é você Não, eu vou pegar essa jaqueta não É muita vaidade pra um homem só É muita vaidade É muita vaidade Ei, quase o cabelo Não se preocupa que eu tô aqui na fé Que eu vou tapar tudo Ah, agora ele foi, ó É, foi Essa aqui é a minha cabeleireira Ele foi passar perfume Não vai aparecer na foto nem no vídeo Ai, deixa eu ir aqui Enquanto ele passa perfume Meu Deus, que céu Ele foi pentear o cabelo Eu ia falar, tira o óculos Eu acho que, ó Como o seu lado de lá tá te incomodando O cabelo, ele deveria ficar Ele do seu lado aí Isso 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 Aê Não, chega de champanhe Vira a caixa Não, vira Assim? É Tá tampando o logo O logo A tampa Só que na minha foto não vai aparecer o logo, tá? Prestou, gente Dá minha filha, dá minha filha, dá minha filha Aproveita Ela não vai brigar com mim? Não, não vai A neguinha não briga com ninguém Olha lá, chama agora Chama ela Neguinha 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 Sorria, Márcio Que você tá muito Passear 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 Vem, passear Passear Agora deu uma foto Passear 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 Até que enfim, você conseguiu, né? Amor Tá quente aqui dentro Tá, gente? Não Tá bom É pra mim É pra mim É pra você ficar se movimentando demais E essa camisa aqui Ela tá emocionada Olha só É muito champanhe É Essa aqui, minha calça e minha boca Que eu vi Essa você foi aonde você Olha lá, olha lá Ela já tá com narquia ali, ó Ela tá rindo porque ela tá com narquia Xuxi Olha que linda essa foto Deixa eu ver Tá cansada Não, a cara dele tá cansada Não, mas aqui, ó Ele sorriu, ó Aí ficou Aí a gente falou, ó Mamãjinha, olhelinha Acabou, tive esse menino Mamãjinha Ai, você Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem cá 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 A coordena tá mais gorda Ela é revoltada Ela tá revocada Vem cá Ela tá brava Vai ser, vai Eu tô derrubando carne lá Vai ter aniversário que eu sei. É da Jennifer? Não, chama a nossa pra comer lá na sua casa. Na minha casa eu não sei. Não me chama pra fazer a comida. Não, vai em casa não. A gente arruma outro canto, porque aquela cachorrada não dá não. Quando os caras arrumam. Não, não, então não, obrigada. Eu faço qualquer coisa. Tudo que eu passo, eu passo o Takuya. É, lá na chácara, né? Na chácara é melhor. O Takuya falou que é pra fazer mês 3. Mês 3? Vai estar mais ou menos, né? É, vai estar meio friozinho, meio calorzinho. Mês 3 é gostoso. E vai estar sem coronavírus, né? Se Deus quiser. Meu Deus, eu queria muito abrir aqui. Nem podia estar aqui. Aí se quiser, no meu aniversário, a gente não vai falar. Se não me chamar, eu não consigo ir. Né? É tão bonito e não quer soltar, né? Eu vou comer. Eu acho que já é muito bonita. Produção. Produção. Você postou aquela? Postei. Eu ganhei um... Ganhei um champanhe. De ouro. Humilde? É? Nossa, a coisa... A Cris também mandou... Ah, meu cabelo tá horrível, gente. Não tá. Não tá. Não tá. Aqui, a Cris tirou, mas deu o... Eu e o amor. Vocês tiraram essa, gente? Essa que tá eu e ele? Lá. Não. Aqui. Eu acho que não. A Cris tirou, mas deu o... Como que faz pra tirar essas bolinhas? É. É com efeito? Não sei. Ah, tá com muita estrela. Tá estranho. Mas é aquilo ali, não é? Não. Tirou o que nós tiramos ali, não tá? É... Tirou com efeito. Era tironista? Não sei. Que estranho. Deve estar com efeito igual. Amor, tudo que você tirou aqui, ó. Eu tirei a corda. Não era essa corda vermelha só. Era pra você abrir. Cortei com meu dedo, neném. Ah, foi pra não tirar aquilo. Pior que o Marta, eu não peguei ele. Tá licença, você não tem dessa? Você ganhou dessa? Ainda não. Quando que a gente vai poder dar uma dessa pra você? Espero que mande ela logo, logo. Fala o Gira. Não vou contar pra mim ou é ele? Segredo. Segredo. A Kira vai trazer logo três pra você. Não sei o que ela tá falando, parece que ela tá fazendo de um toque. A Kira vai trazer três. Cada uma melhor que a outra. Só pra você. Aqui, amor. A Márcia. A Márcia. Ai, olha que legal. Olha que legal. Olha. É um maçã. Ficou bonito. Você tá tocando, pii, pii. Não sei. Tem alguma coisa aberta. Gente, agora vamos... Não é geladeira. Geladeira, não é? Não, não é não. Você tá aí? Aqui, pai. Acabou a água. Desligar. Acabou a água ali. Acabou. 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 Vocês pegaram do... Não tem nenhuma do amor? Vocês não tiraram ele ali? Você não tirou aquela hora? Não, não. Aqui, não. Mas como que a Cris tem? Na hora do parabéns. Ela tirou. Ela tirou. Ela tirou. Ela tirou. Ela tirou. Ela tirou. Ela tirou o celular. É, eu posso fazer um print. Você tinha... Então mostra aí qual que é o outro presente. Ela começou a abrir. Ela nem me avisou quando tava gravando. Nem eu tinha visto. Fico conversando tanto. Olha o laço de planta. É da Cris. É uma gargantilha. Muita chiqueza, hein? Olha, que linda. Super delicada. No início eu achei que era um brinco. Né? Super delicada. Olha que linda que eu ganhei da Cris. Não, da Cris não. A Bel que mandou pra mim. A Bel te mandou. Olha que linda. É, ela tá com visita, tadinha. Ela reclamou pra mim. Tem frito que eu tenho visita. A Rê também. A Rê não veio porque o filho dela tem bucate. Você acredita que avisou hoje cedo? Ai, me cabe ainda, coitada. Ela falou, vã, eu vou de noitinho se der aí só pra te dar um beijo. Levar só lembrança. Mas não vou poder ir antes, não. 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 A Cris também encontrando ela lá. Tá assustou? Então vamos mesmo. Tá assustou, gente. Não. Não. Tua cara, né? Né? Também acho. Melhor elogio. Não. Não. Seto que chão. Tua cara, esborrazinha. Dê, 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 dê. Dê, dê, dê. Dê, dê, dê. Se quer de boas fomemãs. Não sei lá, mamãe. Tchau. Oi, tchau. Não tô de sato chão meu. Eu tô. Não sei lá.